Terminamos agora de votar a mesa da Câmara dos Deputados. Foi um resultado muito ruim para a oposição. O governo, através de emendas extra-orçamentárias, extra-oficiais, praticamente garantiu uma base muito ampla. E com essa base, exatamente o que ele pretende, ter o controle da Câmara dos Deputados. Colocou como presidente Arthur Lira, cujo primeiro ato foi exatamente desconstituir o bloco da oposição. E como segundo ato, colocar Bia Kicis, uma ultradireitista, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante das comissões. Arthur Lira tem um plano, tem um projeto. O projeto dele é servir ao governo, é aprovar os projetos do governo, cujos projetos também nós não sabemos quais são. Porque até agora o governo não encaminhou nenhum projeto aqui para resolver o problema econômico do país, para organizar a vacinação e nem mesmo para garantir aquilo que é fundamental hoje para o povo brasileiro, que é o auxílio emergencial. Então, nós precisamos fazer uma oposição mais forte, nós precisamos organizar ainda mais. Vários partidos que apoiaram Baleia Rossi, que não são da esquerda, estão profundamente descontentes com a situação. Vamos poder ampliar a oposição. Não uma oposição da esquerda, mas uma oposição parlamentar. Por isso, vamos à luta, vamos batalhar, vamos impedir esse governo de Bolsonaro de continuar aprovando projetos que são uma infelicidade para o povo brasileiro.